Olá, crianças, tudo bem? Segundo ano A, segundo ano B? Vamos hoje para a nossa aula de ciências, peguem o livro, página 58, e vamos aprender sobre o nosso ambiente, o nosso planeta. Aprender que cada ambiente do nosso planeta é de um jeito, tá? E existe uma diversidade muito grande de ambientes aqui no nosso planeta. Vou ler na página 58. Na Terra existe uma grande diversidade de ambientes, como já falei. Os seres vivos que habitam cada ambiente são diferentes uns dos outros. As características dos componentes naturais e dos componentes construídos também são diferentes. Vai depender do quê? Da temperatura, se o ambiente é mais quente ou mais frio, a quantidade de chuva que cai nessa região, se chove pouco ou muito, ou quando, em que parte, em que período do ano essas chuvas ocorrem, a presença da luz solar, se o ambiente tem mais ou menos a iluminação do sol. E aí vai nos mostrar que tipo de seres vivos existem em cada um deles. Na primeira imagem, aqui em cima, temos aí os pinguins, eles vivem em ambientes muito frios e congelam, que é o caso do urso polar também, olha aqui que imagina, né? Abaixo nós temos a floresta amazônica, eu tenho aqui a minha floresta amazônica, né? Aqui é um lugar onde chove muito, então tem muita planta, em abundância, em grande quantidade. E a biodiversidade também é grande, porque tem uma variedade imensa de plantas, diferentes umas das outras, e também de animais, né? Da fauna, tem animais de muitas, muitas espécies lá, chove muito, tá bom? Depois nós temos aí, o mar, percebam aí na imagem de vocês, que tem uma parte bem escura, então ali a luz do sol não penetra quase, por quê? Porque ali é muito profundo, então quanto mais profundo, mais escura a água fica e menos luz penetra dentro dessa água. Aqui nessa caverna, ó, aí vocês têm uma parecida, tá? A luz só entra quando há abertura nas rochas, aqui tem uma pequena abertura. A temperatura varia muito pouco, ela está sempre igual, né? E o ar que se respira lá é muito úmido. E lá também tem pouca variedade de seres vivos, porque há pouca luz do sol, logo, também tem pouco calor do sol, tá certo? Então, a luz do sol também faz com que tudo isso tenha variação, então o ambiente se torna diferente do outro. Agora vamos para a página 59 e vamos ver o ambiente aquático. Eles são cobertos por água, óbvio, né? Pode ser de água salgada, como o mar, ou de água doce, como os rios, lagos, riachos, tá bom? A água doce, ela é chamada de doce, ela também contém sal, mas é em pequena quantidade, então não dá para você perceber. Então, nós falamos que o rio tem água doce e o mar tem água salgada, né? E a quantidade de luz no ambiente aquático varia com a profundidade, como eu já falei agora há pouco, quanto mais fundo, mais escuro é o ambiente. Não tem também muita variação de temperatura, não, ao longo do tempo. Mais ou menos sempre fica parecido, tá? Aqui nós temos um cardume de piraputangas, no rio Bonito. Nesse rio também podemos encontrar plantas no solo ou flutuantes, então é um local que além do rio tem também plantas ao redor, tá certo? Fica em Mato Grosso do Sul. Agora vamos fazer uma atividade nessa página, vocês vão fazer um desenho representando um ambiente aquático, certo? Não só desenhar, mas pintar para que depois vocês possam responder as questões que estão abaixo. Se esse ambiente que você fez existe luz, esse ambiente é de água doce ou de assalgado? Você desenhou um rio, um lago, um riacho ou um mar? Então, você vai perceber a diferença e colocar se é assalgado ou doce. Você desenhou algum animal? Qual animal? Ele está adaptado para viver nesse lugar? Você desenhou alguma planta? Que planta? Certo? Então, pessoal, aqui eu tenho o meu ambiente aquático com carbuno de peixe também. O meu está azulzinho, eles estão na tona, então aqui tem luminosidade, tem a luz do sol. Aqui é um deserto, onde chove pouco, o sol é muito quente, então a temperatura é bem elevada. Aqui já é mais amena, porque tem bastante vegetação. Aqui não tem quase, é pelo lado do morro, com algumas plantas aqui, né? Também a temperatura é bastante alta. Aqui já é mais amena, devido à vegetação. E aqui é bem amena, porque aqui muito pouca luz, então o ar é úmido. Então, faça com atenção, faça um desenho bem bonito, pinta bem bonito, tá bom? Depois eu vou querer ver. Um beijo por hoje e é só.